Sempre fui aquele cara E pra completar, minha paixão sempre foi Uma garota que nunca viu o futuro e nós dois Sempre dizia pra mim que era pra eu enxergar Que eu não fazia seu tipo, que não ia rolar Mas o mundo dá modos e nas modas que o mundo dá Você teve que me assinar Sei que eu sou perfeito, mas meu jeito eu não vou mudar Você teve que me assinar Enquanto o problema é financeiro, soluções terá Você teve que me assinar Meus pais me ensinaram pra cabeça e guida sempre andar Você teve que me assinar E eu não tinha dinheiro, eu sempre sonhava o tempo inteiro Quando crescer ser mais interessante Pensava como isso era distante Queria ter o meu lugar ao sol Ser um artista ou um jogador de futebol Achavam que era só assim, queriam me aceitar Achava que tinha nascido fora de lugar Mas ele escutou, talento me enviou O resto era comigo e sei que ele gostou E hoje até a garota quer se aproximar Mas minha filha andou e ela perdeu o lugar Mas o mundo dá modos e nas modas que o mundo dá Você teve que me assinar Sei que não sou perfeito, mas meu jeito eu não vou mudar Você teve que me assinar Enquanto o problema é financeiro, soluções terá Você teve que me assinar Meus pais me ensinaram pra cabeça e guida sempre andar Você teve que me assinar Mas o mundo dá modos e nas modas que o mundo dá Você teve que me assinar Sei que não sou perfeito, mas meu jeito eu não vou mudar Você teve que me assinar Enquanto o problema é financeiro, soluções terá Você teve que me assinar Meus pais me ensinaram pra cabeça e guida sempre andar Mas eu teve que me assinar Hoje eu sei que você me respeita Pode até não admitir, mas me aceita Que não quer sou eu Sou muito feliz com o que Deus me deu A fila andou O bonde passando com tudo te atropelou Quando me viu sorriu Não quis no passado Agora demorou Partiu no Brasil O mundo dá volta Clareou pra nós Mais que lugar no sol Potência para nossa voz O bagulho é louco Doido As portas se abriram Sonhos se libertaram E novas vozes surgiram O mundo dá voltas Porque o bonde não para MVP O FUNIT Lado a lado